Olá bonecas, bem-vindos a mais uma videoarte em parceria com Jerônimo Sanz. E o texto de hoje é uma poesia chamada Galeria. Não preciso de paredes para pendurar um quadro. Prefiro apoiá-los na vastidão e apreciar o movimento de cada contorno transitório do mundo. De todas as artes, a mais sublime é a liberdade. A CIDADE NO BRASIL